Começaram ontem, dia 2 de abril, as inscrições para os cursos vocacionais de inglês do IFMA que serão ministrados aqui no Colégio Joana Lima de Macedo. Os mesmos se estenderão até o dia 12 e começará a ser ministrado a partir do dia 8 de maio. O professor que irá ministrar o curso fala como você pode realizar a sua inscrição e o processo seletivo que acontecerá. As inscrições serão feitas de forma presencial aqui no Joana Lima ou então através do site do IFMA aqui de Presidente Dutra. Então, presidentedutra.ifma.edu.br Lá tem um link de cursos e seletivos, você pode se inscrever para fazer sua inscrição online ou pode fazer presencialmente aqui com a gente. Certo. E quais os critérios e também o que a pessoa precisa para realizar essa inscrição? Certo. Basicamente não é muita coisa assim para você poder ser aluno do IFMA nesse curso. A gente só pede que você esteja concluindo o terceiro ano do ensino médio ou que já o tenha concluído. Certo. E para a pessoa realizar, ela precisa trazer alguma documentação para quem vem fazer a inscrição presencial? Não. Na verdade, o primeiro passo é essa inscrição para passar por um sorteio. Então, o que acontece? Você vem com o número dos seus documentos aqui, faz a inscrição conosco ou então faz isso online pelo site. A partir daí você passa por um pequeno processo seletivo, né? É um sorteio basicamente para definir os alunos e a partir daí você faz a matrícula, se torna aluna e inicia o curso. São quantas vagas? São 20 vagas, né? Todo mundo tem reclamado que são poucas vagas, mas porque como é um curso de conversação, não tem como se aprender conversação com muita gente. Então, a gente prefere primar um pouquinho mais pela qualidade e diminuindo o número das vagas. E como será administrado o curso? Certo. O curso é totalmente em inglês, ele é de forma presencial, vai acontecer todas as terças-feiras, a partir do dia 8 de maio aqui no Joana Lima, no horário das 6 às 10 da noite. Então, ele é de forma presencial, a aula é 100% em inglês, focado mesmo em conversação, a partir do básico para a gente dar prosseguimento aos próximos níveis. Então, desde já faço convite aos nossos espectadores, quem tiver interesse, que possa se inscrever presencialmente ou pelo site. Isso. Então, o NEO IFMA convida todo mundo de presidente de outra região. Se você tem interesse em adquirir uma nova língua e é o inglês, então nos procure. Procure o Instituto ou vá para o nosso site, faça sua inscrição, seja nosso aluno, que você tem muito a ganhar com essa oportunidade de aprender inglês conosco.